Oi, oi! Eu sou a Gabriela, que diz e designer de festas da manhã de frito. Você tá começando o quê? Mais um vídeo de montagem pra variar, não é mesmo? Daquele jeito que a gente adora. E a festa de hoje, gente, é pra uma menininha muito fofa que sorri com os olhos, que sorri com o nariz, que sorri com o rosto todo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu tô aqui fazendo separação de festas e olha que legal. Estou fazendo teste de cor. A Jô me mostrou aqui as cores que ela fez agora pra eu poder ajustar aqui com ela. E aí eu vou passar aqui pra ela, olha. Eu quero um tom de lilás que não é nem esse e nem esse, é um meio do caminho. Aí ela vai fazer o pigmento pra poder pintar um dos painéis. Essa mulher é chique, gente. Olha como ela é fina. Ela é que faz. Muito artista, né? Olha que legal. A gente vai acertar o tom aqui. Prontinho, já separei minhas peças. Vocês viram aí a escolha das cores, né? Enquanto isso, o Bruno estava o quê? Comprando forminha, comprando todos os suprimentos que vamos usar. E agora... E agora é isso, minha gente. Agora partiu montagem. Turma, amanhã é o dia da festa da Laurinha. E vocês não vão acreditar no vacilo que eu dei. Vou contar. Eu mandei mensagem pra uma fornecedora minha que faz os suspiros e o macarrão desenhado, né? Que é a coisa mais linda do mundo, que vocês estão acostumados a ver com frequência aqui nas festas. E eu mandei mensagem falando assim... Que horas a gente pode passar pra buscar? Aí ela falou assim... Que pedido! Na hora eu falei assim... Caraca, não tô acreditando. Porque eu combinei tudo sobre os desenhos dos doces com uma outra fornecedora. E elas duas às vezes se ajudam. E aí eu não sei porquê, pro meu cérebro ficou meio que como se eu já tivesse feito a encomenda total dos doces. Não sei, não sei, gente. Bugou a mente. Era como se eu já tivesse passado tudo, sabe? Mas não passei. Passei pra uma delas que vai fazer o biscoito. E não pra que vai fazer o macarrão e o suspiro. Ai, gente. Aí eu falei... Tá, ok. Tô ferrada. Você pode me atender? A sorte... Que não é sorte, né? Sei lá. É presença de espírito. É papai do céu ajudando. É que eu perguntei isso hoje. A festa é só amanhã. E ainda tava num horário razoável. Deu tempo dela fazer a encomenda, gente. A bichinha tá lá fazendo a minha encomenda assim. Em cima do laço. Mas vai chegar lá amanhã. Quem nunca, né? Olha, não adianta. Existem processos. Existe experiência. Existe o compromisso. Mas falhas acontecem porque não somos máquinas. Somos humanos. Vocês se cansam disso aqui? Olha que pintura que tá hoje. Rio de Janeiro caprichou, hein? Caraca, viva Laurinha. Que dia lindo. Ei, turma. Hoje é o grande dia da festa da Laurinha. Me empolguei porque essa paisagem tá muito divina e maravilhosa, né? E eu sei quantos meus clientes ficam ansiosos pro dia ficar bonito desse jeito, né? E olha ali quem tá ali, ó. Abençona, gente. Ah! Ele, o Redentor Cristo. Deixa eu contar pra vocês enquanto estamos chegando. Porque depois que eu chego lá, né, meus amores? Eu fico o quê? É isso, é isso, é aquilo. E aí eu mal consigo falar direito com vocês. Então por isso que a gente tem sempre muitas cenas no carro. A festa da Laurinha tem muitos e muitos significados. Foi uma cliente, assim, os dois, na verdade, o casal. Gente, super participativos. E foi muito interessante porque quando eu fiz a reunião com eles, eles me convidaram pra subir na casa deles, né? Geralmente a gente fica pelo salão de festa mesmo e tal. Mas ela falou, não, Gabi, eu preciso te mostrar algumas coisas que tem aqui em casa. E aí, gente, foi super emocionante. Ela me contando a história da Laurinha, as preferências dela, livrinhos. Me mostrou o quartinho da Neném, que tem uma pintura. Ó, atenção neste momento, ó. Tá prestando atenção? Tem uma pintura em aquarelo que o pai da Laura desenhou na parede do quarto. Então eles montaram o quartinho com uma decoração feita pelo pai. E aí essa pintura entrou no nosso projeto também. Eu pedi pra nossa artista de pintura, né, de painel, fazer uma reprodução dessa mesma arte. Tá lindo, eu já vi um spoiler. Ela fez numa escala um pouco maior, até pra ter uma leitura, né, no painel. E vocês vão ver. Outras coisas que têm muito significado. Doces que vão ter os livros preferidos. Palavras. Essa cliente, gente, ela me mandou assim, inúmeras, inúmeras, inúmeras informações. Todas com muito significado. Coisas que ela fala com a Laurinha no dia a dia. Coisas que representam a Neném. Então vocês vão ver que a gente não precisa fazer uma decoração grande pra ela ter significado. Vocês vão ver. Fiquem por aí, a gente já tá chegando. Já vai começar o nosso furdunzinho na próxima cena pra você, né, provavelmente. Mas antes da gente chegar, olha que vista linda. Ele ali de frente pra gente. Ai, gente, sério, é muito lindo. Chegamos no Play. Tem uma coisa tão fofa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha que delicadeza que a família da Laurinha fez. Acho que foi o vovô que pintou. Eles são bem artistas, vocês estão reparando, né? E tem um outro modelinho aqui também. Cadê? Olha essa, gente. Olha que coisa mais linda. Com luz e sombra. Olha cada detalhe. E aí o papai desceu e veio aqui, olha. Colocou as florzinhas nas garrafinhas. Não tá, amor? Olha, tem tagzinha. Ai, gente. Tá demais, tá demais. Não falei que tinha muito significado nessa festa? Olha. E fazer teu sorriso no abrigo. Tem uma tendência que eu falei pra vocês, que é o painel de prateleira. E eu tenho usado bastante esse recurso, olha. Tô aqui colocando agora toda a decoração que vai entrar nele. Vou decorar usando objetos, né? Colocando os doces, mas eu também vou colocar uma coisa especial. A mamãe da Laura me mandou várias músicas, trechos de músicas que ela canta pra Laurinha. São seis trechos. E aí ela me falou assim, Gabi, tem uma ordem específica. Agora eu vou bater qual que é essa ordem pra eu fazer o posicionamento dessas plaquinhas. Olha que coisa fofa. Gente, sério. Essa festa, eu tava falando, né, sobre a reunião. Quando eu me encontrei com essa família, eu me emocionei. Com tanto de significado, com tanta coisa linda que ela foi me contando. Realmente eles são assim, bem amorosos, sabe? É lindo, lindo, lindo. E aí agora eu vou ver qual que é a ordem aqui certinha que ela me mandou pra posicionar essas plaquinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.